Oh glória, aleluia, 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 obrigado Pai, Pai nós te louvamos nesta noite, obrigado por esta conferência maravilhosa, obrigado por este culto, te agradecemos por expressão vocal no Espírito Santo, Pai nós chegamos nesta noite, no nome de Jesus, o Senhor disse onde dois ou três estivessem reunidos em teu nome, que o próprio Jesus estaria presente, para encontrar toda necessidade, e para cuidar dos negócios, obrigado nesta noite Senhor, por se manifestar, por se mostrar forte, em o nome de Jesus nós oramos, amém, aleluia, vem cumprimente o seu vizinho nesta noite, aleluia, Aleluia, você pode se assentar, We don't need that, Aleluia, Why don't we, Yeah, just sit there, Obrigado, Amém, muito bom, Well I trust everybody's had a great conference today, I've heard some shouting and some praising, Sounded like y'all were having church here a little while ago, Amen, glory to God, Glória a Deus, Aleluia, 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 God is good, Deus é bom, God is good, Deus é bom, It's a pleasure to be with you in this conference, It's always a blessing to be in the company of ministers, It's always a blessing to be in the company of ministers, Because ministers generally draw on a higher level, Because ministers generally draw on a higher level, Amen, And we can get in some good things, And we can get in some good things, So I want you to open your Bibles with me tonight, To the book of Ephesians chapter 5, Aleluia, Aleluia, Amen, Ephesians chapter 5, Ephesians chapter 5, And let's begin reading here in verse 17, Vamos começar lendo aqui do versículo 17, It says, Wherefore be ye not unwise, But understanding what the will of the Lord is, Pelo que não sejais insensatos, Mas entendei qual seja a vontade do Senhor, And be not drunk with wine, Wherein is excess, But be filled with the Spirit, E não vos embriagueis com o vinho em que há a contenda, Mas enchei-vos do Espírito, Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, Singing and making melody in your heart to the Lord, Giving thanks always for all things unto God and the Father, In the name of our Lord Jesus Christ, Dando sempre graças em tudo a nosso Deus e Pai, Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Versículo 21, Submitting yourselves one to another in the fear of God, Versículo 21, Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, This is instruction to the church, Essa é uma instrução para a igreja, Both those in the congregation, Tanto para aqueles da congregação, E aqueles que lideram, Ministers, Church leaders, Líderes de igreja, E ele nos fala especificamente, Qual é a vontade de Deus, Agora eu sei que vocês já ouviram muitas coisas hoje, Muitas estratégias, Muitos versículos, Muitas admoestações, E todos desejam encontrar a vontade de Deus, Para a sua vida no ministério, Existem coisas que você vai ter que orar por si mesmo, Mas isso aqui não é algo que você precisa orar, Essa é a vontade de Deus, Se você é um novo cristão, Ou se você é um pastor, Ou um mestre, Ou um evangelista, Ou um profeta, Ou um apóstolo, Essa é a vontade de Deus, E ele nos diz algumas coisas, Várias coisas aqui, Ele diz, Enchei-vos do Espírito, Você pode encher a sua cabeça de conhecimento, Você pode encher o seu livro de anotações, Você pode encher a sua vida de estratégias e táticas, Mas, acima de tudo, Tenha a certeza de que o seu coração esteja cheio do Espírito, Algumas coisas são mais importantes que outras, E esta é uma delas, Enchei-vos do Espírito, Stay-feu, Permaneça cheio, E, de novo, é um processo contínuo, Não é algo que você olha para trás, Paulo não disse, Lembre quando você ficou cheio, Com o Espírito Santo, E você entende isso, Que Paulo estava escrevendo para pessoas, Que tinham experimentado, A plenitude do Espírito, E falaram, Falou em outras línguas, Uma das razões, Que existe confusão e discordância, Em várias partes do corpo de Cristo, Entre denominações diferentes, É por causa de uma razão muito simples, A Bíblia, O Novo Testamento, Foi escrito por crentes, Que foram cheios do Espírito Santo, E foi escrita para crentes, Cheios do Espírito Santo, Em Paul's day, Nos dias de Paulo, Na igreja primitiva, Não havia parte da igreja, Que acreditava em falar em outras línguas, E adorar a Deus em outras línguas, E outros que disseram, Nós somos salvados, Mas não acreditamos nisso, E outra parte que dizia, Bem, nós somos salvos, Mas nós não cremos nisso, All the body of Christ, Todo o corpo de Cristo, Era cheio do Espírito, E essa é a vontade de Deus, Para todo o corpo de Cristo, Falando novamente daqueles que experimentaram, Ele ainda assim diz pra eles, Be filled, Sejam cheios, Be filled, Be filled, Be filled, Because the reality is, You can be filled, Porque a realidade é que você pode ser cheio, But you'll leak out, Mas você vai vazar, And so it requires a constant infilling, Requer-se um enchimento contínuo, Be filled with the Spirit, Seja cheio do Espírito, And then everything else that he says after that, E então tudo o mais que ele diz depois disso, Is predicated on that being filled with the Spirit, Vem como consequência de estar cheio do Espírito, Notice the next thing he said was, Singing and praising and worshiping God, Cantando, louvando e louvando ao Senhor, Like drunkenness, Como a bebedeira, He compared it, Be not drunk with wine, Ele diz, Não vos embriagueis com vinho mais enchei-los, And magnifique a Deus, In psalms and hymns and spiritual songs, Singing and making melody in your heart, Cantando e salmodeando no seu coração, Nunca perca a sua música, Muitas coisas no ministério, Virão tentando roubar a tua música, Não desista, Não perca a sua música, Continue cantando, Continue cantando, Continue cantando, Tudo vai ficar bem, Pode ser que você não seja como, Pode ser que você não veja, De onde você está, Mas Deus vai te fazer passar por aquilo, Tudo vai ficar bem, Vai funcionar, Você vai ser bem sucedido, Você vai passar para o outro lado, Deus, Ele é fiel, Então continue cantando, Continue cantando quando estiver de noite, Assim como você canta quando amanhece o dia, Como é que fazemos isso? Sendo cheio com o Espírito, A próxima coisa que Ele diz, É sempre dar graças a Deus, Não importa qual seja a circunstância, Não importa qual problema que você está encarando, Money problem, Problemas de dinheiro, Problemas com a sua equipe, Problemas de pessoas, Continue agradecendo a Deus, Oh glória, Tudo vai ficar bem, Se Deus é por mim, Quem será contra mim, Você não pode cantar assim, Se não estiver cheio, Você não pode agradecer dessa forma, Se não estiver cheio, Amém, O diabo vai roubar a sua música, Vai roubar o seu louvor, Amém, Ele vai roubar o seu riso, Mas lembre-se disso, Se o diabo não pode roubar o seu riso, Ele não pode roubar a sua vida, Então segure o seu riso, E você vai ter vida, será como remédio para toda a sua carne vai manter você saudável Deus quer você saudável lembre-se disso como homens nós ficamos tão focados na obra e no ministério mas sempre lembre-se Deus se importa mais com o homem do que com o ministério Deus te ama e Ele quer você bem e Ele quer você feliz e Ele quer você gritando Ele não quer que você fique com a cabeça atolada tão ocupado tão ocupada com a obra que você esqueça dele continue gritando continue louvando continue rindo continue adorando oh glória aleluia e no próximo versículo nós vemos algo mais note essa primeira palavra no versículo 21 subjetando subjetando-vos uns aos outros sabe você tem que ter a experiência plena do Espírito para louvar da forma como Ele está falando você tem que estar cheio do Espírito para cantar como Ele está falando você tem que estar cheio do Espírito para dar graças da forma como Ele está falando e da mesma forma você tem que estar cheio do Espírito para se submeter se sujeitar como Ele está falando aqui subjetando-vos uns aos outros no reino de Deus não existem uns que são mais importantes que outros mas nós ocupamos ofícios diferentes posições diferentes e existe uma ordem divina não significa que o seu valor seja diferente significa que quando todos nós estamos no nosso lugar fluindo juntos é aí que o corpo é mais forte e é aí que o diabo vê a sua maior derrota é aí que a obra de Deus avança como um trem magnífico que nada pode pará-lo seja cheio do Espírito e sujeite-se um aos outros não diz esse aqui se submete àquele e esse aqui não se submete existe submissão em cada caso e em cada indivíduo e Deus nos dá uma imagem disso nesta próxima passagem das Escrituras Ele começa a falar sobre relacionamentos aqui e eu sei que você já leu o que nós vamos estar lendo provavelmente você já ouviu ser falado e pregado em conferências de casamento mas enquanto lermos hoje à noite eu quero apontar algo mais para você que talvez você nunca pensou antes Sheila, vamos ler para ele vá e lê o verso 22 até o verso 33 vamos ler do 22 ao 33 vós mulheres para santificá-la purificando-a com a lavagem da água pela palavra para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula, nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja porque somos membros do seu corpo por isso deixará o homem seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e serão dois os dois numa carne grande é este mistério digo porém a respeito de Cristo e da igreja assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencia o marido glória a Deus glória a Deus agora nós lemos aqui e nós vemos o relacionamento entre o marido e a esposa e com certeza vocês já leram bastante esses versículos antes em relação ao casamento mas você já notou o versículo 32 ele diz este é um grande mistério mas eu falo com respeito a Cristo e a igreja note that Cristo e a igreja agora eu pensei que ele estava falando sobre maridos e esposas ele está mas ele disse este é uma tipologia de Cristo e a igreja ele começa dizendo maridos amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e aí ele diz mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como a igreja se submete a Cristo então isso é algo que nós precisamos levar em consideração nessa noite ele não está falando apenas de relacionamento humano uns com os outros mas ele quer que nós entendamos que nós estamos nesse relacionamento vital com o Senhor Jesus Cristo não apenas como nosso Salvador mas como o cabeça da igreja Jesus é o cabeça e nós somos o corpo e a Bíblia nos dá esse flash da forma como maridos e esposas devem se relacionar para nós também entendermos nós como cristãos both men and women mulheres e homens devemos nos relacionar com Jesus como o cabeça da igreja nós devemos nos submeter a ele da forma que a esposa se submete ao marido agora deixa eu ler para você versículo 33 onde fala que você deve amar a sua esposa como a si mesmo e a mulher reverenciar o marido mas eu vou ler da versão ampliada da Bíblia now listen to it closely preste atenção e entenda que ele está falando de Jesus e a igreja ele disse assim também que cada um de vós sem exceção ame sua esposa ame sua esposa sendo no sentido de si mesmo e deixe que a esposa veja tenha a certeza de respeitar e reverenciar o seu marido e aí ele amplifica nisso que ela o note que ela o tenha que ela o honra que ela tenha preferência por ele que ela tenha autoestima por ele e que ela se refira a ele que ela o louve e o ame e o admire excessivamente that is the role of every believer esse é o papel de todo crente e já que estamos numa conferência de líderes é o papel de todo líder no nosso relacionamento com Jesus nós devemos nos submeter primeiramente a ele agora muitas pessoas falam em sujeitar-se ao Senhor mas Deus nos dá essa tipologia ele nos dá o relacionamento de um casamento para nos ajudar a entender quão importante isso é sabe, num casamento marido e esposa são iguais na sua humanidade no corpo de Cristo os dois são iguais como filhos de Deus mas tem que haver essa ordem divina em casa em casa a ordem vai determinar o sucesso a ordem vai determinar o sucesso na igreja a ordem determina o sucesso você sabia que a Bíblia diz que os anjos ministradores eles 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 e que os espíritos demoníacos eles eles se deleitam na desordem então a palavra coloca tanta ênfase nisso que nós devemos estar cheios do Espírito e sermos submissos uns aos outros agora vamos olhar um pouco mais profundo nisso vamos para 1 Pedro capítulo 3 novamente instruções para o marido e esposa lembra quando nós lemos isso ele disse eu falo concernente a Cristo e a igreja vamos começar lendo aqui no versículo 1 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 1 Pedro 1 semelhantemente vós mulheres sede sujeitas ao vosso marido ao vosso próprio marido para que também se algum não obedece a palavra pelo procedimento dessa mulher seja ganho sem palavra agora deixa eu ler para você agora o primeiro versículo aqui na versão ampliada da Bíblia ele disse semelhantemente vós mulheres casadas sede sujeitas ao vosso próprio marido se subordine como sendo secundária a ele e dependendo dele agora ouça isso e se adapte a ele então no versículo 2 ele diz quando eles considerarem a sua vida casta e modesta da forma como você se conduz juntamente com a sua reverência pelo seu marido e aqui vem expandindo e aqui vem expandindo admirá-lo admirá-lo louvá-lo be devoted to ser devota a ele deeply love apaixonada e desfrutando do seu marido eu falo eu falo apenas o homem recebe isso mas no nosso relacionamento com Cristo na igreja é dessa forma que nós devemos aproximarmos dele e nos relacionarmos com ele amém amém cada um de nós cada um de nós cada homem e cada mulher sabe a maioria dos homens querem que a esposa seja uma boa esposa mas é tão importante quanto que você aprenda a ser um bom marido no senso ser uma boa esposa no senso de você se relacionar com Cristo em conferências de ministros seminários de liderança nós aprendemos muitas coisas nós pegamos muitas coisas boas, ideias nós vemos o sucesso dos outros nós reconhecemos aquilo que está funcionando para as pessoas mas cada um de nós temos uma responsabilidade no nosso relacionamento com o Senhor de submeter os nossos planos a ele não importa quão boa uma ideia seja cada plano tem que ser sujeito a ele amém de outra forma você vai perder o seu riso você vai perder a sua música e você vai perder a alegria porque Salmos 127 diz a não ser que o Senhor construa a casa aqueles que constroem estão trabalhando em vão a última coisa que nós queremos é que o nosso trabalho seja em vão amém amém então é tão importante que nós continuemos a ser para sempre direcionados, guiados pelo Espírito seguindo as direções do cabeça da igreja para cada um de nós e para os nossos ministérios amém amém Deus vai te dar muitas grandes ideias Deus vai te mostrar muitas coisas mas nenhuma pessoa nenhum ministério fará tudo nós estamos nisso juntos nós não podemos estar em competição uns com os outros nós temos que estar sujeitos ao cabeça da igreja e cumprindo nosso papel sabe toda a igreja todo pastor todo ministério tem uma missão é importante saber qual é a sua missão algumas coisas serão as mesmas todos nós somos chamados para pregar a palavra todos somos chamados para alcançarmos os perdidos algumas dessas coisas são óbvias mas cada igreja é diferente e Deus se importa com cada uma delas e você vai se poupar de muita preocupação e muito problema e muita dor se você aprender a ser guiado pelo Espírito e deixar Deus te mostrar qual é a sua missão e então te mostrar como operar essa missão amém às vezes é algo tão simples como saber quando se mover sabe, eu já ouvi a palavra ministério ser descrito como trabalho e eu concordo você não pode ser preguiçoso e ter expectativa de resultados mas existe uma diferença entre trabalho duro, angustiante e trabalho você se lembra da história de Pedro quando ele estava pescando e Jesus o encontrou na praia lavando as suas redes e depois de Jesus ter usado o barco de Pedro ele aconselhou a ir para o alto mar e lançar as redes para uma pescaria e Pedro disse, mestre, nós trabalhamos duro a noite inteira e nós não recebemos nada mas Jesus disse mas Jesus disse vá porque vai ser diferente dessa vez você tem trabalhado duro na sua própria força mas agora eu estou te dizendo para fazer eu estou te dando o sinal verde e coisas vão mudar e quando ele fez isso a bíblia diz que o barco dele estava lotado de peixes aqueles peixes estavam pulando dentro do barco dele e estavam abarrotando as redes dele até elas começaram a se quebrar existe uma grande diferença entre trabalhar duro, angustiantemente na sua força e trabalhar com a bênção de Deus quando a bênção de Deus está ativa é a diferença essa é a diferença entre redes vazias e barcos cheios glória a Deus e qual era a diferença e qual era a diferença a diferença foi que ele agiu sobre aquilo que Jesus disse na noite anterior ele estava fazendo tudo que ele sabia fazer mas no dia seguinte ele agiu sobre aquilo que Jesus disse aleluia aleluia você não pode dizer que Pedro não tinha visão para uma grande pescaria porque era para isso que ele estava lá ele foi lá pescar essa era a vida dele e ele tinha uma expectativa de pescar mas nada aconteceu porque só ter uma visão para algo não é suficiente o que as pessoas chamam de visão na verdade tem três partes para isso o que a maioria das pessoas chamam de visão é a verdade é um ideal agora o ideal é para onde você está indo mas uma visão mas uma visão não só consiste do ideal mas do método e do tempo e quando esses três se juntam é então que a visão acontece muitas pessoas têm um ideal que elas nunca alcançam e pode ser algo tão simples como o tempo errado existe um tempo para as coisas e ninguém sabe desse tempo como o Espírito Santo sabe glória a Deus então é maravilhoso saber para onde você está indo mas quando você está sujeito ao Senhor e fluindo com Ele você não sabe para onde está indo mas você sabe quando está indo e então o método é importante o como você faz as coisas só porque alguém faz de uma certa forma não significa que é essa forma que Deus quer que você faça e então você vê como o ministério efetivo tem que ser executado na plenitude do Espírito na plenitude do Espírito é bom ter a sua cabeça cheia mas mantenha o seu Espírito cheio mantenha o seu coração cheio com o Espírito Santo porque é aí que o poder está glória a Deus eu falo concernente a Cristo e a igreja como um bom marido Jesus não requer da sua noiva que vá lá e trabalhe dois empregos um bom marido provê para a sua esposa provê para a sua família abundantly provê-lo loves to provide ama provê-lo yeah ministry is work sim ministério é trabalho mas não é trabalho duro e angustiante Jesus disse vem até mim vós que está espanhado e eu te darei descanso there's a rest for the believer there's a rest for the man and woman of God when you're following Jesus when you're acting when he says that when you let him give the method glory to God look around see what others are doing gain as much knowledge and information as you can but when it comes to acting it out in your ministry always submit it to God Lord what of this do you want me to do o que é que disso aqui você quer que eu faça I watch this all the time eu observo isso toda vez filho de Deus a church will begin to grow uma igreja começa a crescer tem grande sucesso antes de você perceber todos os olhos estão voltados para aquela igreja pessoas vão para aquela igreja para ver o que eles estão fazendo porque eles querem esse tipo de multidão eles querem esse tipo de números tipo de renda então eles dão os passos A, B, C, D, E e pessoas pegam essas coisas e elas fazem é isso que eu vou fazer elas voltam para suas casas elas tentam colocar essas partes juntas e é um desastre porque eles perderam a parte importante se você pegar o espírito daquilo está tudo bem mas se você só fizer os métodos sem a capacitação do espírito por trás disso se torna trabalho duro e laborais é duro aleluia difícil aleluia então nós submetemos essas coisas ao Senhor e ele diz sim é dessa forma que é pra ir é isso que eu quero que você faça mas não vamos nos envolver com isso agora não é tempo ainda de abrir uma escola não é tempo ainda de abrir esse ministério fica focado aqui fica focado aqui e é aí que você vai ver o sucesso não deixe que o sucesso de alguém faça você ficar competitivo e perca a perfeita vontade de Deus pra você permaneça sujeito ao Senhor permaneça submisso uns aos outros amém 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 e olha onde estamos Glória a Deus você nunca vai entender cada passo você nunca vai entender tudo você vai ter que ser guiado pelo Espírito de Deus porque Ele sabe o que está esperando no caminho Ele sabe onde você vai parar Ele sabe como te levar para lá e como cumprir você e satisfazer você nesse processo Glória a Deus eu disse Glória a Deus e de novo eu digo escreve essas coisas escreve esses pontos e faça disso parte da sua vida da sua vida contínua no ministério número um ande em fé e em amor coloque isso como prioridade top eu vou viver pela fé e eu vou andar em amor eu não estou aqui para impressionar pessoas eu sou chamado para obedecer a Deus eu não estou competindo com ninguém eu estou andando pela fé e vivendo em amor número dois construa o reino de Deus seja fiel para a sua missão reconhecendo que cada igreja cada ministério não tem a mesma missão mas seja fiel onde você está seja fiel fazendo aquilo que você é chamado para fazer e edifique o reino de Deus sabe uma boa esposa cuida da sua casa e cuida dos seus filhos mas uma boa esposa em cuidar dos seus filhos está também cuidando dos filhos do seu marido esses são filhos de Deus nós temos que ser fiéis em edificarmos o reino de Deus não edificarmos ou construirmos o nosso próprio reino mas cuidarmos da casa de Deus e se você cuidar da casa de Deus Deus vai cuidar da sua casa amém amém eu só retorni ou earlier this year mais cedo este ano eu fiz uma conferência de ministros em uma nação europeia eu já estive lá 25 anos e eu fui convidado para voltar e o Senhor disse para mim vá e eu realmente não sabia exatamente em que eu estava entrando porque era um quarto de um século que eu estive lá e eu perguntei Senhor o que o Senhor quer que eu faça ele disse quando você chegar lá eu quero que você martele prosperidade foi a palavra que ele falou no meu espírito martele prosperidade ele disse a nação precisa o meu povo precisa eles estão debaixo de grande estresse financeiro a economia está péssima então eu disse ok então eu fui até lá agora falando com o meu contato lá nós tínhamos concordado em fazer algumas coisas e eu disse para ele o meu ministério vai cobrir os custos de todos que frequentarem a conferência eles tiveram que se inscrever para uma conferência mas eu disse eu quero semear isso então eu perguntei para ele quanto é que custa para fechar o orçamento da conferência eu disse para ele nós vamos arcar com isso então tudo o que os ministros tinham que fazer é chegar até lá para a conferência nós vamos cuidar dos hotéis vamos cuidar da comida deles todo o custo deles o único custo que eles teriam é de viajar e chegar até lá então enquanto a conferência deu o andamento estávamos nos aproximando do dia falamos um pouco mais ele me mandou um e-mail ele disse tem muito interesse nisso seria possível de aumentar o orçamento porque tem muito mais pessoas querendo vir e o orçamento que você prometeu já está envolvido eu pensei sobre aquilo eu disse sim vamos aumentar o orçamento então a gente dobrou o orçamento nós pudemos registrar sobre 200 ministros de todo o país maridos e esposas para alguns deles foi a primeira férias que eles tiraram em anos e eles vieram para aquela cidade e para aquela igreja onde nós estávamos tendo os cultos e nós tínhamos concordado em fazer dois cultos por dia terça, quinta, terça, quarta e quinta e quando nós chegamos lá eles me pediram se eu podia fazer um culto pela tarde eu disse, mas eu não sei é muito para uma pessoa só três cultos por dia por três dias mas naquele primeiro culto na terça de manhã quando nós chegamos na conferência eu nem sabia quem estaria lá mas nós tínhamos cerca de oito grupos diferentes de ministros que estavam representados lá alguns desses líderes tocavam e influenciavam 200 outros pastores e eles não eram só da palavra da fé ou do verbo da vida tinha um homem lá que influenciava muitos como um judeu messiânico outras denominações vieram então tinha muitas pessoas ali e eu comecei a ministrar e algumas das pessoas só sentaram lá olhando para mim porque eles não me conheciam e eles estavam se perguntando de onde é que ele vem e de novo eu não sabia nada disso até começar realmente os cultos mas nós terminamos o primeiro culto foi maravilhoso e eles me pediram você pode fazer o culto à tarde? eu falei, ok, vamos fazer um culto hoje à tarde então voltamos depois do almoço fizemos uma sessão à tarde e no meio dessa sessão a glória do Senhor desceu o poder de Deus desceu sobre aquele povo e de lá todo o culto só foi subindo subindo mais alto e mais alto e no final dos cultos todos pessoas estavam espalhadas deitadas no chão rolando, rindo manifestações de Deus por toda parte e alguns deles nunca tinham visto e muitos não tinham visto há anos o meu intérprete era o mesmo jovem que havia traduzido para mim há 25 anos atrás e ele disse, pastor Webb eu já estive em cultos onde pessoas tentam se esforçam e tentam a coisa acontecer tentam fazer uma manifestação acontecer ele disse, eu odeio isso eu odeio quando as pessoas se esforçam tentam fazer acontecer e ele disse, mas você só pregou a palavra e o poder desceu ele disse, eu não vejo isso há anos glória a Deus e nós tivemos manifestações e demonstrações e curas e no final daqueles cultos todo mundo estava liberto mas é disso que eu não sabia indo para aqueles cultos que aquelas pessoas tinham sido abusadas por ministros que pregavam uma mensagem de prosperidade líderes que pregaram uma mensagem de prosperidade mas não viviam vidas santificadas elas mesmas e eles prosperaram at the expense of their people as they were so turned off e eles estavam tão desanimados em ouvir a respeito da verdade dentro dessa doutrina e eu não sabia nada disso tudo que eu sabia era o Senhor disse para mim martele prosperidade e eu martelei e eu martelei e eu martelei e no final dos cultos coisas foram rompidas Deus mudou coisas na vida daqueles homens e mulheres e libertou os cativos glória a Deus eu disse glória a Deus eu disse glória a Deus agora eu disse isso tudo para dizer existem aqueles que não cuidam da família de Deus eles se enriquecem as custas dos outros mas essas pessoas nunca duram mas as pessoas que cuidam da família de Deus aqueles que vão amar o seu povo que Deus comissionou e que essas pessoas estão cuidando delas por parte de Deus Deus vai te abençoar Deus vai te enriquecer Deus vai te prosperar Deus vai cuidar da sua família Deus vai construir a sua casa oh glória oh glória oh glória oh glória oh glória Deus so where were we point number two onde aqui estávamos ponto número dois build the house of God build God's house first edifique a casa de Deus primeiro and your second e você em segundo e você em segundo se você colocar Deus em primeiro Deus vai cuidar de você aleluia aleluia mantenha os seus motivos e a forma como você tem motivações puras e a forma como você faz isso é permanecer cheio do Espírito oh glória oh glória número três número três serve with joy sirva com alegria we read it earlier nós lemos mais cedo em Efésios 5 serve with joy sirva com alegria be a person of joy seja uma pessoa alegre amen let people see joy in your life somebody said well that's not my personality we're not talking personality we're talking the fruit of the Spirit there's joy in you there's joy in you there's joy in you let that joy flow let that joy flow be a person of joy glory to God joy is magnetic joy is attractive when you're full of joy people will be drawn to you and you will infect them and influence them with the joy of the Lord so let your service be with joy aleluia sing on your way to work cante indo para o trabalho shout on your way home grite de volta para casa I'm full of joy and I've got the victory and the joy of the Lord and the joy of the Lord is my strength is my strength hallelujah hallelujah number four now we've already covered this now we've already covered this but write this down because this is a process learn to be led by the Spirit aprenda a ser guiado pelo Espírito make it a priority faça disso uma prioridade to learn to be led by the Spirit para aprender a ser guiado pelo Espírito you'll make mistakes você vai errar você vai cometeremos but that's just all part of the learning curve it's no big deal não tem problema if you miss it se você errar you just join the rest of the human race você vai se unir ao resto da raça humana there's only one person só tem uma pessoa que nunca errou e foi Jesus então não se preocupe em cometer erros aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus tome o tempo de orar coisas no seu ministério ao invés de pegar uma ideia e sair correndo com ela ouça o que tem sido dito receba o que tem sido dado nesses cultos mas leve pra casa e ao invés de correr fazer start praying over it e aprenda a ser guiado pelo Espírito de Deus amém o irmão Hagen disse o Senhor falou com ele e ele disse eu não sou contra o meu povo ser rico eu sou contra ele ser avarento eu sou contra ele ser avarento ele disse se o meu povo aprender a ser guiado pelo Espírito eu vou fazê-los ricos aleluia aleluia agora eu quero ler pra você uma palavra que o irmão Hagen deu back in 1977 em 1977 isso veio no Espírito de profecia at the end of a meeting where he was talking about the importance of being led and I wrote this down e eu escrevi isso I backed the CD up and I wrote it down and I wrote it down again because it spoke to me and I hope it speaks to you and if it does you can get this recording and you can write it down but here's what he said he said let's purpose in our hearts in our minds and in our spirits that we'll put God's word first and God's spirit next and then third learn to listen to our own spirit aleluia to Jesus learn to be led of the spirit now listen to me I'm still quoting Brother Hagen he said now listen to me you see the thing that has defeated us is that in our culture even in our churches the intellect has taken the throne in our lives and our spirits which should guide us have been shut away in prisons so to speak now listen the man or the woman that shuts away their spirit and never listens to it becomes an easy prey in life to selfish and designing people and my friend there are a lot of selfish and designing people in this life but the person who listens to their spirit is the person who climbs to the top oh glory oh glory I'm gonna listen to my spirit what about you I'm gonna listen to my spirit and I'm gonna climb to the top I'm climbing to the top I'm climbing to the top oh glory oh glory oh glory oh glory oh glory we've got strategies we've got and we've got methods we've got ideas and we've got technology we've got a lot of resources and a lot of help at our disposal glory to God we've got the Holy Ghost to pull it all together to cause it all to make sense show us how to do it when and where to pull the trigger to climb to the top to climb to the top to climb to the top glory to God hallelujah 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 glory to God glory to God yeah 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 now child of God I'll close with this agora filho de Deus eu vou encerrar com isso verbo da vida o verbo da vida here in Brazil aqui no Brasil nasceu in the fires no fogo and the rain of the Spirit of God like on the day of Pentecost it was birthed and began to flourish and começou a florescer by the fire and the wind of God and the wind of God that's what that's what happened on the day of Pentecost the wind and the fire you've been born in the wind and the fire your ministry your ministry has been born in the wind and the fire don't ever lose the wind and the fire protect the wind and the fire keep the wind blowing keep the fire burning deixe o fogo queimar aleluia and our churches e nossas igrejas will always be known as the churches of the wind and the fire do vento e do fogo aleluia 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 stand up and let's give the Lord praise tonight vamos dar louvor ao Senhor louvor ao Senhor